E o Vitinho, jogador do Flamengo que vem se recuperando de uma lesão, ele já foi para o campo fazendo um treinamento, uma fisioterapia e também um treinamento com bola, já com os fisioterapeutas e com os preparadores e ele trabalhando já inclusive de chuteira. Então o Vitinho é o próximo que vai estar aí completando transição no Flamengo e ficando à disposição do técnico Paulo Souza. Então os jogadores vão se recuperando. O Flamengo realmente bateu todos os recordes desde 2006 para cá. Foi o ano que mais lesões teve nos primeiros 26 jogos da temporada. O Flamengo chegando a 17 com a lesão do Diego Alves. 17 lesões em 26 jogos. Muita coisa, é recorde absoluto. Barrou inclusive o ano de 2013. É um recorde muito ruim, mas os jogadores começam então a se recuperar, o que é muito importante. Então trouxemos aí todas as informações que vocês precisam para o dia de hoje, para vocês acompanharem os jogos do Flamengo. A gente sempre aqui trazendo tudo para vocês. Eu também tenho aqui separado umas notícias importantes para passar com relação também ao ex-presidente Bandeira de Melo se posicionando sobre a questão lá dos sócios off-rio. Ele falou o seguinte, olha só gente. Ontem eu estive no Conselho Deliberativo do Flamengo para votar contra a proposta de esvaziamento e limitação da categoria off-rio. Perdemos, temos que respeitar, mas eu quero deixar registrado aqui que eu considero um retrocesso tudo isso que está acontecendo. O Bandeira de Melo fala que o Flamengo deveria se preocupar em ampliar a base de eleitores, incluindo dar direito para os sócios torcedores. Acho que neste momento deveríamos estar preocupados em alargar a base de eleitores no clube, dar direito de voto para os sócios torcedores. E estamos caminhando para prejudicar a categoria off-rio. Mas tudo bem, a luta continua e um dia vamos conseguir aproximar, quem sabe, o clube de regatas do Flamengo, da nação que ele representa. Olha, rapaz, eu vou te falar. O Bandeira de Melo tocou o coração dos torcedores rubro-negros. Ele que teve um trabalho tão bacana na gestão também anterior. Nós já criticamos ele pelo futebol, claro que criticamos, mas eu sempre elogiei a administração do Bandeira de Melo. Tivemos também a situação para passar para vocês aqui com relação ao Jorge Jesus, que o advogado do Jesus falou sobre a polêmica envolvendo o Flamengo. Olha só, pega aqui a nota do advogado do Jorge Jesus. Declaração de interesses, sou advogado de JJ. Isto porque o tema de hoje está relacionado com a sua recente ida ao Brasil e respectivas declarações. Divido o impacto das mesmas nas palavras públicas no programa Bem Amigos e nas privadas que alegadamente fez na casa do Sr. Kleber Leite. Falou só Kleber, né? Sobre as primeiras, convido todos aqueles que gostam de pensar pela sua própria cabeça a ver o programa acima referido na íntegra, para que possam, de forma fundamentada e imparcial, fazer o seu juízo de valor sem precipitações. Sobre aquelas que JJ terá produzido num círculo íntimo, atire a primeira pedra quem nunca, em privado, tenha proferido um comentário mais corrosivo a um camarada de profissão. Eu, desde já, faço aqui meia culpa, estou fartinho, no caso, de ver colegas meus, advogados e ou comentadores na TV e ou em jornais a quem tenho criticado em ambiente íntimo ou confidente. Pois entendo que se tratam de profissionais fracos, incompetentes, mentirosos, vendidos, moralmente corruptos, vendedores de banha da cobra, que não justificam o que ganham. O cara aqui está largando o aço, mas ele não citou ninguém, mas está largando o aço. E sei lá mais o que já possa ter dito. Obviamente, publicamente e por respeito, tal questão nunca se colocou ou colocará, a não ser que seja necessária a minha defesa ou de alguém a quem me caiba tal função. Ao longo de todos esses anos, tenho assistido às conversas privadas de jogadores, treinadores, jornalistas e ou comentadores que, se as partilhasse publicamente, metade dos respectivos colegas não falaria com a outra metade e vice-versa. Às vezes, incluindo dentro do próprio clube, jornal e ou TV. Empresários de futebol a falar mal um dos outros em privado e ao telefone com dirigentes ou jornalistas. É mato. Contudo, nas críticas que li de forma totalmente desmensurada ou de quem não tem legitimidade moral para as fazer, tenho a destacar três personagens. Hugo Cajuda, empresário do Paulo Souza. Seu pai, Manuel Cajuda e José Mourinho. Sobre este último, falar de falta de ética é brincadeira. Estamos a falar da mesma pessoa que, em 2020, falou com o meio mundo por forma a tentar evitar que o JJ fosse contratado pelo Benfica. Apesar de total ausência de ética e porque foi uma conversa privada que teve o azar de ser captada em escuta telefônica, nunca me pronunciei ou ajuizei. Já quanto ao Hugo Cajuda e seu pai, a coisa é mais delicada, porque os conheço e sempre fui bem tratado. Contudo, tenho o dever de relembrar que quem tem telhado de vidro não deve atirar pedras no seu vizinho, cabendo-lhes fazer uma análise introspectiva e autocrítica na perspectiva ética e comportamental. A única intervenção pública do Jorge menos conseguida e sujeita à correção é aquela que decorreu da explicação mal conseguida sobre a sua saída do Benfica e os termos em que o acordo da rescisão foi alcançado, mas sobre isso estamos conversados. Em suma, ninguém fica bem na fotografia. Acredito que o JJ e todos nós devem ter aprendido mais uma lição da vida e a ter mais cuidado com quem partilha os seus pensamentos. Mas ele largou o aço. Destaque aqui para a hora que ele fala... Aqui, olha só, ele fala do... Fracos, incompetentes, que em ambiente íntimo ou confidentes, pois entendo que se tratam de comentadores na TV, em jornais, a quem tem criticado em ambiente íntimo ou confidente, ele está falando dessas pessoas que criticaram o Jorge Jesus, que são fracos, incompetentes, mentirosos, vendidos, moralmente corruptos, vendedores de banha da cobra, que não justificam o que ganham. Rapaz, que paulada! Pois é, nesse clima, então, o representante de Jorge Jesus, respondendo tudo o que aconteceu aí nesses últimos dias, e ele como o advogado Jorge Jesus, representando ele nessa resposta, o Jorge Jesus, que a gente já tinha recebido também mensagem de familiar antes aí da entrevista que ele concedeu aí para o Bem Amigos e tudo mais. Os seguranças do Flamengo, aí você acompanhando... Gabriel Skinner também... Acompanhando a chegada... Já desceu o pessoal da segurança aqui na movimentação... Agradecendo aí a galera... Alguns torcedores aguardando... Alguns torcedores aguardando o Mengão... Técnico Paulo Souza... Técnico Paulo Souza nesse momento deixando... Juntamente com o preparador de goleiro Paulo Vila... Paulo Vila é abraçando, rapaz... Conversa no pé do ouvido... A comissão... Os preparadores físicos do Flamengo... São os próximos a descerem... O jogador ainda não desceu... Não teve nenhum jogador ainda que desceu... Mas já já eles vão estar aqui para poder... A gente fazer esse registro para vocês... E mostrar para vocês toda a movimentação... De chegada dos atletas do Flamengo aqui em volta redonda.